Faleceu hoje em São Paulo, aos 84 anos, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil após longa enfermidade. O passamento de Dom Luís ocorre no ano do bicentenário da Independência, proclamada por seu tetravô Dom Pedro I. Dom Luís será sepultado em São Paulo, na sede social do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, IPCO. Será sepultado no dia 18 de julho, no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Com o falecimento do príncipe Dom Luís, a chefia da Casa Imperial do Brasil passa agora para o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Tendo em vista a necessidade de mantermos a sacralidade do ambiente que envolve as hésquias de sua Alteza Imperial e Real, Dom Luís de Orleans e Bragança, e o respeito condizente com os atos religiosos que serão desenvolvidos durante as cerimônias fúnebres. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira recomenda às pessoas que desejarem comparecer ao seu velório na sede social da entidade, situada na Rua Maranhão, uso de traje social. Senhoras e senhoritas, uso de saia ou vestido com mangas, abaixo dos joelhos, com decote segundo os bons costumes. Senhores, uso de paletó, calças, camisa social e sapatos. Contamos com a compreensão de todos. Do cais dos velórios e da missa de exéquias. Sede do IPCO, visitação ao público, das 14h às 20h, Rua Maranhão 341, Higianópolis. Velório, nos dias 16 e 17 de julho. Paróquia Santa Terezinha, Rua Maranhão 617, Higianópolis, São Paulo. No dia 18 de julho, velório, das 10h até a missa, de corpo presente às 13h. Após a missa, saída para o cemitério da consulação e início do sepultamento.